O que é o bachão? O que é o bachão? É. O bachão. O bachão? O bachão. Não tem uma... O bachão pode fazer uma outra. Não tem uma outra maneira. É. Esse aqui é bachão. Não. É um cCO. Esse aqui é os bachões. É. Não está bachão. Combrou a bachão. Não, não vou abrir pra gente. É. Amém.